Ah, eu quero o papai pra me adotar, ei, alguém por aí? Ah, só porque eu sou muito atiçadinho, todo mundo não quer me adotar, só porque, porque eu sou muito bagun... Baguncelo, será que eu vou encontrar um papai? Ô galera, deixa o like pra eu poder encontrar o papai, papai pra me adotar e poder fazer bagunça, toma câmera, amém? Ihá, como é legal ser o Homem-Aranha na praia de férias! Galera, parece que hoje o Homem-Aranha tá de férias na praia e nada de ruim pode acontecer porque ele tá tirando o único tempo livre que ele tem, ele já derrotou vários vilões e tudo mais e ele tá tirando umas férias. Então vai deixando o seu likezão, se inscreve, tamo junto e bora ver o que que vai desenrolar nessa aventura de hoje. Porque eu fiquei sabendo que tem um bebê maldito pela cidade que vai tá prestes a acabar com as férias do Homem-Aranha. E vai dar uma dreda do caramba, o Homem-Aranha vai adotar ele, ele vai cair na privada cheio de bosta e vamos ver o que que vai rolar. Esse é mais um vídeo super nojento aqui do canal Brick Games, mano, vamos ver o que vai rolar aí, véi. Ai, ai, tô tirando aqui, ó, uma folga. E aí, minha tia, tudo bem? Então, tô solteiro, tô na pista, e aí, te achei muito bonita, não sei o que, ó, uma moreninha. Ih, já levei um fora, mano, que isso? Ai, eu sou um fracassado! Ai, só porque eu sou feio, mano! Olha pra mim, eu tenho esses olhos gigantes... Oi, moça, tudo bem? E aí, desculpa, moça! Não foi a intenção, moça? Desculpa, moça! Me desculpa, calma. Moça? Meu Deus do moça, calma, moça, tá caindo no chão! Calma, moça! Calma, moça! Meu Deus, a moça tá caindo no chão. Moça, olha só, a outra ali caiu no chão. Ai! Tá, deixa eu ver se eu vou... Hã? Tem um mosquito aqui, moça. Pronto, tirei. Tá, droga, vou treinar aqui. Treinamento, classfit, classfit, classfit! Uou! Mas por que eles pedindo isso aqui? Lá, 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 bloco! Ah! Bebê! Ih, rá, sou um bebê capirotado! Lá, lá, lá! Bebê, o que você tá fazendo aí, em cima desse negócio de salva-vidas? Ah, eu não consigo ter papai nem mamãe, daí eu tô assim, ó, irmão! Aqui no beco todo mundo é irmão! Uau! Eu brinco com essa garrafa na minha mão! Olha isso, galera, isso aqui é uma referência do multiverso! Que loucura! Nós estamos em outro multiverso, onde esse bebê maluco ainda existe! Quem lembra dele? Não vou nem falar nada, hein, bebê? Aí, bebê! Uau! Ô, bebê, vamos fazer... Bebê, eu tenho uma ideia legal que a gente pode fazer! Tive uma ideia! Você vai ser meu pai daqui por diante! Não, não, bebê, calma aí! Eu acho que eu já tive uma ideia legal pra gente fazer! Sim! Sim! Sim, 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 sim! Pega a visão! Irmão! Aqui no beco todo mundo é irmão! Oh, yeah! Irmão! Aqui no beco todo mundo é irmão! Eu tô com joia, tô com money, tô com muita beat! Yeah! Irmão! Aqui no beco todo mundo é irmão! Eu canto rap porque eu sou bem boladão! Meu nome é Spider-Man e eu sou muito fortão! Yeah! Tá, bebê, eu não vou te adotar, bebê! Vai sim! Vai sim! Nada, 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 não! Ai, calma aí, deixa eu perguntar pros meus espectadores! Você vai ser meu pai agora! Deixa eu perguntar pros meus espectadores! Galera! Vai, vai lá, pega! Galera! O que vocês acham que o Homem-Aranha deve fazer? Será que ele deve adotar esse bebezinho maluco, velho? Ele tá muito doido, esse bebezinho? Tá? Não, acho que ele tá muito folgado! Acho que eu não deveria adotar ele, não, pessoal! Muito estranho essa parada aí! Mas o Homem-Aranha, coitado aí... Ele é um cara com coração, mano! Ele é um cara com coração! Ele tem um coração mole! Ele vai acabar cedendo as necessidades do bebê! E vai acabar virando um pai, mano! Sem ter pare! O Homem não pare! Mas sem ter gerado o filho! Se é que vocês já entendem! Ah, olha só, bebê! Bebê! O quê? Bebê! Eu tava chacoalhando a garrafa pra tabu! Você tava escoçando o seu drink delcio, bebê! Eu já falei que você não pode fazer! Não, bebê! Olha só! Eu vou assinar os papais! Eu vou assinar os papais! Eu quero ser seu papai! Tá bom, papai! Agora que você vai ser meu pai, nós vamos fazer muita bagunça! Eu vou pegar várias gatinhas porque você é o Homem-Aranha! A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o Aranha-Move! Eu vou te levar pra uma hamburgueria muito boa! Que é um pé sujo! E aí você vai comer hambúrguer com milho! Já comeu hambúrguer com milho, filho? Pai, não gosto de milho! Eu gosto de ervilha! O problema é seu! Agora que tu é meu filho que vai comer o que eu te der! Ai, tá bom, papai! Que grosso! Ah, é! Isso aí mesmo! Sai daí, maluca! Pronto! Vou te levar pro Burger Shot! Você vai provar do bom! Ai, dá licença aqui! Beleza! Estamos chegando já, filha! Dá licença aí, rapaziadinha! Opa! Ih, rá! Esse não confriu, peraí! Esse não confriu! Não confriu! Beleza! Ó, estamos chegando aqui e vai ser muito legal! Será que o Bebê Homem-Aranha vai gostar da comida do Burger Shot, galera? Que é tipo o McDonald's aqui do GTA V? Vem cá, ó! Barbeiro! Cheguei, filho! Para aí! Vamos lá! Ah, ele tá pegando fogo no carro! Não! Aranha-Movem! Não, 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 não! Não, não, não! Não, apaga, 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 apaga! Não! Não, eu usei o instrumento errado! Pronto, cá, 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 cá! Aqui, ó! Apaga, 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 apaga! Apaga, apaga, apaga! Ah! Pagou, foi nada! Ah, esse filho só tá me causando prejuízo! Ai! Filho! Ai! Vem cá, vamos comer, vamos! Eu espero que você não enjoe e acabe tendo uma caganeira, hein! Não, vou ter caganeira coisa nenhuma, pai, pera, deixa eu ver aqui! Vai, rouba aí, filho, rouba, filho, rouba! Eu tenho cação... Ai! Eu não consigo ficar de pé aqui! Come aí os hambúrgueres, filho! Eu vou deixar você livre! Como esse hambúrguer velho aqui, ó! Tá! É velho, papai! Não, não! É novo, é novo, é novo! Animation ou cenário? Deixa eu ver! Bota um drill nele aí pra gente dar uma olhada, bebê! Um drill? Ah, o drill é uma delícia, porque daí a gente chacoalha assim, ó! Biiiihihi! Ah! Filho! Você tá! Você tá! A carne deve tá tão dura que ele tá precisando usar uma furadeira pra furar a carne! Mas, beleza! Galera, parece que a gente fez uma trollagem com o bebê! Aquela comida ali, ela tá super estragada e nojenta! Depois que ele comer aquilo ali, ele vai ter uma baita de uma diarreia e vai sair caindo pela cidade inteira! Isso vai ser super nojento! Mas a gente tem que fazer essa trollagem por ele, né? Ele é um mó bebê vacilão! Ele fica explodindo todo mundo com sua bazuca e cantando assim, ó! Irmão! Aqui no beco todo mundo é irmão! E aí, galera! Se vocês gostam dessa música, essa é a música antiga lá do canal do You and Die Games! Link na descrição! É o rapaz aí que me ajuda a gravar os vídeos, esse bosta aí! Ele é muito brabo! E assiste os vídeos dele que vocês vão rir pra caramba! Agora vamos ver o que o bebezinho já faz, né? Irmão! Oi, irmão! Delícia, delícia! Delícia, delícia! Ih, tá comendo tudo, tá comendo tudo, tá comendo tudo, tá comendo tudo! Coca-Cola gostosa! Pronto, papai! Agora eu preciso ir no banheiro! Ih, já ferrou, já ferrou tudo já! Filho, vamos pra casa! Vou te levar pra casa, que lá em casa tem um banheiro melhor! Vem cá! Eu tô preso aqui, peraí, deixa eu sair daqui! Vou roubar esse carro! Pronto! Roubar carro não é coisa de Homem Arena não, seu pai! Esse aqui é o carro, é que eu fiz um... Como é que é o nome daquilo? É consórcio! Consórcio! Consórcio nunca, nunca... Ah! No consórcio o carro nunca sai, pai! Oh! Sai sim, é só você dar um lance grande, seu bebê! Ou é só você esperar 450 meses! É, exatamente! Oh, outra coisa, bebê! Já sei o que a gente pode fazer! Vamos pra... Você tá sentindo alguma coisa? Dois de barriga, alguma coisa assim? Ah! Ai! Ai, verdade! Para! Dirige certo, senão... Eu vou ficar enjoado! Parece que a prolagem do Homem Aranha começou a dar certo! Vem cá, bebê! Eu acho... Pai, bebê não, eu não quero mais beber coisa nenhuma! Você vai ver, bebê, eu quero bom pra tosse! Cuidado pra você não acabar não caindo... Não caindo no estômago! Cuidado pra você não acabar... Ele tá caindo toda pela cidade! Ai, que nojo, mano! Que nojo, mano! Banheiro, banheiro, banheiro! Calma, filha, eu tô indo pra casa, tô indo pra casa, bebê! Ai, papai! Ai! Ai! Calma, meu bebê! Vou dar um chutão na tua cara, pai! Não, bebê! Não faz isso! Vai, vai, vai! Tão me chegando em casa, me chegando em casa, filho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai! Pai, eu tô ficando enjoado! Essa casa do Michael... Chegamos, chegamos, chegamos! Pula, bebê, pula! 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 Aaaaaaah! Olha o chômago, prisão de ventre! Bebê, para aqui, Adas, para! Já vai no telhado ali, Patsu! Não, eu não consigo nada! Eu vou subir correndo, porque eu tô com... Ai, dor de rabiga! Tô aqui no banheiro, tô aqui no banheiro já! Vamos ver o que vai rolar com o bebê, galera! Tô espionando aqui! Vamos ver o que vai rolar com o bebê na privada! Fiquei sabendo que ele vai se cagar todo, vai dar uma nojeira do caramba, mano! Cadê o banheiro? Ih, ele é burro! Sorte que ele é burro, ele vai cagar no chão! Tá tudo ferrado, mano! Não, não! Ai, cadê? Eu tô chegando no... Ai, cheguei, cheguei, cheguei! Ah! Au! Meu Deus, será que ele vai cair dentro da privada e vai acabar sendo consumido pelo esgoto no F2? Deixa eu dar uma olhada! Deixa eu ver! Deixa eu ver, papai! Deixa eu entrar dentro do vaso! Hã? Ai! Cuidado pra não cair dentro do vaso, filho! Você é muito pequeno! Ai, ele tá sendo consumido pela privada! Ai, papai! Não, 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 não! Calma, bebê! Não, ele se cagou todo! Dentro da tubulação! Galera! Parecendo esgoto! Isso é bizarro! Isso é bizarro! Isso é bizarro! Eu não sei pra onde que o bebê foi! Mas se vocês quiserem uma continuação desse vídeo super maluco, deixa o like! E vamos ver aí o que que o bebê fez aí! Ah! Eu... Eu... Eu acho melhor eu... Eu vazar daqui! Valeu! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Onde é que eu tô? Que nojo! Eu entrei no esgoto! Ah! Eu vou comer toda a bosta!